O terceiro mandamento diz, não tomarás o nome de seu teu Deus em vão. O que seria isso? Seria alguém usar o nome de Deus. Algo como, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada, certo? Isso é usar o nome de Deus em vão. E o Senhor não terá por inocente quem fizer isso.